Para que a gente pudesse, de repente, ser beneficiário lá, a questão de projetos e tal. Anteriormente, a gente estava pensando na possibilidade, Carlos, da gente fundar, conforme até a sugestão do Cascais, a gente fundar o Lions Adevipar. Bom, o Carlos não conhece bem a entidade ainda, está conhecendo agora, mas a Adevipar é uma entidade filantrópica, é uma entidade pobre, carente, de recursos, dos mais diversos recursos. E aí é que eu queria ter informações melhores sobre isso. Em que implicaria, digamos, a fundação de um Lions Adevipar? Quais seriam os atributos, as atribuições da Adevipar? Bom, vamos discorrer um pouco, então, sobre essa ideia. O Cascais já tinha conversado comigo também a respeito. E o que eu posso trazer aqui é a informação sobre como é que funciona a administrativa Lions. Porque o Lions Club, eu sempre digo por aí, são duas coisas. É o Lions administração do Lions, que é toda uma entidade, é uma ONG que está toda interrelacionada e tem uma rede de contatos em nível mundial muito grande. Isso, então, é o Lions instituição, digamos assim. Existe o outro Lions, que é agora aquele trabalho de formiguinha, feita pelos associados a cada um dos Lions Clubs espalhados pelo mundo. São, como eu disse, 206 países no mundo. Cada célula de Lions Clubs é um Lions Clubs, é um clube, é uma entidade. Que o propósito dessas entidades, além de fazer a sua própria administração e seguir todos os roteiros, as normas internacionais, e também contribuir com a parte financeira para que a instituição tenha vida, porque você sabe, tudo tem custo. A mesma instituição Lions Internacional, ela tem custos. E tem os custos da estrutura. Nós temos uma sede lá em Chicago, nos Estados Unidos, a sede mundial do Lions Clubs, que tem presidentes, tem secretários, tem tesoureiros, tem agentes, tem... Enfim, toda uma estrutura bastante grande, né? Que quem paga isso são os associados, né? Então, como é que o Lions Internacional fez a coisa para dividir, e já que são 1 milhão e 400 mil associados no mundo, cada um desses associados paga uma taxa. Tem uma taxa semestral, que hoje está em torno de, sei lá, 20 dólares, mais ou menos, por associado, que é pago diretamente para Lions Internacional. Então, tem uma taxa de 20 dólares por semestre. E existe também para o funcionamento... Existe por pessoa, né? Por pessoa, por associado, digamos assim. Só uma perguntinha? Rotary e Lions Ando, junto ou não? São entidades semelhantes, né? A gente faz parcerias em inúmeras coisas, mas são entidades independentes. Uma é muito parecida com a outra. Existe uma diferença básica do Rotary. O Rotary, ele vê mais o profissionalismo. Existe, assim, uma reunião de profissionais de uma certa gama de profissão que faz um trabalho, mais ou menos, voltado para aquela classe. O Lions, não. No Clube de Lions... É também internacional, né? É... como? O Rotary Clube também é internacional. O Rotary também é internacional. Assim como maçonaria também. Então, são as três grandes entidades. Maçonaria, Lions Clube e Rotary. O Lions é a maior organização de serviços do mundo. É maior, inclusive, que o Rotary, né? Agora, vejam bem. O que o Carlos quer dizer também é o seguinte. Não há necessidade da DVPAR formar um Lions Clube. Não precisa. Isso não... de modo algum vai inibir o nosso apoio a vocês. Quer dizer, vocês contam conosco independentemente de qualquer coisa. Claro. Lógico, se vocês... uma fração, sei lá, uma parte de vocês disser, olha, nós temos interesse, temos mais gente aí que quer formar um clube, né? Para nós vai ser uma honra, vai ser uma coisa boa, porque formaliza, vamos dizer assim, aparece com o nome que vocês quiserem, essa organização aqui em Curitiba, no universo Lions. Agora, como tem sido até agora e vai continuar sendo, vocês podem contar conosco, né? Porque a visão que nós temos da DVPAR é que é uma entidade séria que trabalha e que dá prazer em ajudar. Em Cascais, digamos que a DVPAR, então, que a gente decidisse, então, que a DVPAR formaria esse clube Lions, por exemplo. Isso traria como consequência o quê em termos de benefícios para a DVPAR? Isso, eu gostaria de continuar, então, só daquele ponto que eu parei.